Jogos em mídia digital para Playstation 4, Playstation 5, Xbox One e Xbox Series com melhor custo-benefício é na Cisney Games. Personalize e proteja seu console comprando uma skin da hora na Pop Art Skins. Links na descrição. Fala aí galera, beleza? Guto aqui de volta com mais um vídeo pra vocês e galera, no vídeo de hoje eu trago aqui... Oh, o headset tá longe. Aqui pra vocês um novo jogo grátis pra vocês jogarem agora no Playstation 4, mas é por tempo ilimitadíssimo. Eu peço até desculpa por estar postando esse vídeo tarde pra vocês, porque é agora que deu certo de eu postar pra vocês. E também notícia gamer. Então, antes de tudo, clica embaixo no gostei, isso ajuda muito o canal, se inscreve, se é novo pra não perder nenhum vídeo. Ativa o sino pra ser notificado no YouTube, não manda os vídeos novos pra vocês. Vale assaltar com o meu site, está aqui embaixo na descrição, com promoção de jogos em mídia digital, que vai até amanhã. Tem muita gente lá adquirindo os games, então dá uma conferida se tiver jogo do seu interesse. Tem jogo com Playstation 3, Playstation 4, Playstation 5, tem consoles, headsets, controle, muita coisa. O contato no WhatsApp pra vocês tirarem dúvidas. E também a Pop Art Skins com Skins pra console, pra você evitar o seu console de poeira e de arranhão aqui embaixo na descrição do vídeo. Beleza, galera? Vamos começar o vídeo aqui então falando de jogo grátis que está liberado agora pra vocês jogarem no Playstation 4. Que é beta de Guilty Gear Strive. Mais uma vez, está tendo uma beta pra vocês jogarem, mas você tem que baixar agora já pra começar a jogar, porque é só por esse final de semana. Apesar de ser por tempo limitado, talvez ano tarde, mas dá pra vocês jogarem um pouco. Não é um jogo que você vai jogar aí por um certo período grande. É só pra vocês jogarem mesmo, passar um tempo pra quem está sem o que jogar. É um jogo de luta pra quem não sabe, tá? E quem quiser, ele está disponível pra vocês jogarem até hoje. Eu tô olhando aqui até meia-noite. Então o horário do vídeo está sendo pra vocês. Vocês vão ter umas 4, 5 horas pra vocês jogarem de Guilty Gear pra vocês. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição. O beta oferece o modo versus, tutorial, training e as partidas online. Se você baixar a beta, se você tiver baixado a beta anterior, que eu até tinha falado no passado pra vocês, não precisa baixar essa de novo, porque foi atualizado, tá? Mas se não, vocês entram e baixam e jogam Guilty Gear agora no seu Playstation 4, beleza galera? E falando também de outra coisa grátis, que isso daqui eu vou estar ressaltando pelo fato de que, até eu vi no canal Boodle Games, e eu tinha postado um vídeo também antes, quando isso tinha acontecido, e pra trazer informação, que é sobre o jogo Tom Clancy's Ghost Recon Withlands. Withlands, né? Que fala. Esse jogo, ele está de graça. Estava de graça através de um bug e muita gente conseguiu zerar esse jogo. E tem até alguns relatos que muita gente começou a jogar o game, tava liberado por 5 horas, passou das 5 horas, continuou jogando e chegou a zerar. Outros, jogou até 2, 3, 4 dias, o jogo bloqueou, mas o cara fechava o jogo, desligava o console, ligava e o jogo voltava ao normal, onde ele tinha parado ali no seu progresso. Então, Ghost Recon Withlands é um jogo que ficou grátis através de um bug sim. Muita gente conseguiu jogar o jogo, zerar, usufruir bastante. Eu mesmo, passando minhas informações, eu não consegui. Pra mim, realmente, travou nas 5 horas e não deu certo. E olha que é um jogo muito bom. E eu quero saber de vocês. De vocês, funcionou? Conseguiu jogar? Tá jogando? Zerou? Sei lá. Comenta aqui embaixo. E tá aí, cara. Um jogo muito bom que é o Ghost Recon Withlands. Comenta aqui embaixo se pra vocês o jogo ficou de graça e vocês conseguiram zerar ele e etc. Comenta aqui embaixo, beleza? E falando de outra coisa agora, mano, é falando que vai ter mais jogos do Playstation, que é exclusivo da Playstation Studios, chegando no PC. Igual aconteceu com o Days Gone recente. Olha só. Outros exclusivos no PC. Página da Playstation Studios na Steam revela ter 15 produtos não anunciados. Sony abriu ontem sua página oficial na Steam para PCs e revela ter 15 jogos ainda não anunciados. Olha só isso, cara. A expansão da Sony Playstation para novas plataformas, além do PS4 e PS5, já começou há algum tempo. Oferecendo aos usuários de PC um exclusivo de calibre. Aroi Zero Dawn, Days Gone também se juntou. Conforme afirmado pelo chefe Jim Ryan em fevereiro, a Sony pretende continuar nessa linha. Já tendo uma lista selecionada de produções first party. Portanto, podemos esperar outros exclusivos da Playstation saindo para o PC. Não sabemos quais ou quantos chegarão e quando chegarão. Mas a nova página da Playstation Studios pode ter dado uma pista sobre essa quantidade de jogos. Como um usuário da Resetier aponta, a página em questão indica 41 produtos Playstation Studios. Mas até agora apenas 26 estão disponíveis. Ou seja, DLCs e muitas coisas. Tipo Pedrator e outras coisas também de Horizon, Days Gone e tal. E os outros 15. Esses são provavelmente produtos que já foram inseridos no banco de dados da Steam. Mas que ainda estão ocultos porque não foram anunciados ao público ainda. Entre eles também deve haver DLCs ou rumores de testes de jogos. Por isso aconselhamos você diminuir suas expectativas e não pensar automaticamente em 15 novos exclusivos chegando. Pode ser que tenha jogos DLCs ou outras coisas sem ser só exclusivos. Porque igual a gente teve o Days Gone que é um exclusivo do Playstation. Chegou no PC. Milhares de pessoas acharam isso ruim. Porque tem aquele negócio do cara ser fanboy. O cara, ah mano, qual a graça de ter um Playstation sendo que eu posso jogar jogos do Playstation no PC? Aí começa aquela maracuta. E mano, se você realmente gosta do exclusivo do Playstation. Cara, ele ir pra outra plataforma não quer dizer nada pra você, cara. Se você gosta do jogo, você não vai deixar de jogar. Você vai continuar jogando ele do mesmo jeito no PC. A Sony leva, tá levando para o PC, normalmente no console. Então a Sony, ela tá levando para o PC alguns jogos exclusivos pra atrair mais público. Até pelo fato de pessoas que não teve a oportunidade de jogar aqueles exclusivos que teve grande desenvolvimento. Por exemplo, o caso do Days Gone que foi o recente jogo do Playstation que chegou para o PC, né. E aqui ainda falando, ó. De qualquer forma, parece que a Sony tem outro lote de jogos reservados para jogadores de PC. The Last of Us, por exemplo, Goldfall, Broodborne, Spider-Man. A Sony, sem dúvidas, não tem escolha. Por isso, estamos aguardando ansiosamente as confirmações oficiais da empresa japonesa. Antes de nós criar tanta expectativa, a gente gostaria de esclarecer que Dead Strange não foi mencionado entre os jogos da Playstation Studios. Pois esse não tem vínculo com a Sony fora dos consoles, tá. Então ele provavelmente não vai para os PC. Mas os outros jogos da Playstation Studios pode sim acontecer o caso deles irem sim para o PC. E é igual eu estava falando, cara. Muita gente aí, os fanboys falam, ah, que vai para o PC e qual que é a graça do Playstation. Mano, você vai continuar jogando o seu jogo se você gosta do mesmo jeito. Isso não muda nada, tá certo? O vídeo foi esse, trazendo essas informações para vocês. Corre e baixe o Guilty Gear que está só hoje para vocês jogarem. E também comenta sobre Ghost Recon se vocês conseguiram jogar também. E Notícia Gamer, beleza? Valeu a todos, cliquem no gostei e até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui! Come on, come on, come on. Come on, come on, come on.